Mas, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir Obrigado E me disse decidida Saia da minha vida E aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou Dia depois me procurou Com a voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim Não necessária nem de ouvir De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Meu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvir da voz Esse desconhecido amor O amor O amor O amor Obrigado Obrigado Muito obrigado 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 Obrigado